Seja bem-vindo para mais uma videoaula do nosso projeto de controle de estoque. Nesta videoaula vamos gerar o arquivo PDF do nosso relatório, do nosso filtro de saída do estoque, utilizando a mesma planilha que a gente utilizou nas videoaulas anteriores. Então vamos gerar o arquivo PDF e o relatório aqui na mesma planilha, chamada PDF. Então pessoal, vocês podem estar solicitando a planilha, seja via e-mail ou podem baixar direto o servidor. Para receber ela via e-mail, vocês se inscreve no canal e deixe o e-mail de vocês logo abaixo do vídeo nos comentários. E assim que possível a gente envia a planilha aí para vocês. Ou vocês vão abaixo do vídeo, na descrição, cliquem em mostrar mais e procurem o link para baixar a planilha da videoaula. direto do servidor. E pessoal, não esqueçam, já vão aí no joinha e dão um like aí no vídeo. Ok. Para cada dado vamos trabalhar. Então guia desenvolvedor, Visual Basic. Vamos procurar nosso formulario de saída, eu já estou aqui nele. E vamos colocar o nosso botão chamado exportar. Cliquei sobre o botão de comando carregar, ctrl-c, ctrl-v. Para copiar aqui com as mesmas características. Botão direito, propriedade, vou em capítulo, vou mudar o título dele para exportar. E vamos mudar o name também aqui dele. Vamos colocar aqui cb exportar, de comando botão. Cb exportar. Agora a gente vai reutilizar parte dos códigos que a gente fez na última videoaula. Então pessoal, se vocês estão assistindo a essa videoaula sem acompanhar aí toda a sequência de videoaulas, é preciso aí que vocês voltem na videoaula 93 e 94 para vocês conseguirem aí acompanhar a videoaula 95. Então voltamos aqui na entrada. Então esta parte aqui superior dos códigos a gente vai reutilizar. E vai ser tudo igual. Vamos aqui, vou clicar aqui no exportar, colamos. Vamos copiar mais outra parte aqui da entrada. Aqui até o final vai ser tudo igual. Então ctrl-c, vem aqui na saída e vamos colar. Ok. E agora neste intervalo aqui vai ser os códigos que vão ser ajustados. Então eu já deixei eles prontos aqui no módulo 3, vamos só pegar eles e vamos trazer ali para a gente ir seguindo a sequência. Aqui eu acabei deixando uma parte fora. Que aí fica mais fácil de a gente acompanhar aí a videoaula. Ok. Depois de limpar a planilha, que esses códigos aqui limpam os dados que estão na planilha. Deixa eu mudar aqui, vamos mudar aqui para B4, para limpar também o cabeçalho. A gente vai transferir, vai montar o cabeçalho lá na nossa planilha. Porque de um relatório para outro, muda o cabeçalho. Então vamos lá. A nossa plan pdf é a plan 11, ponto cells, abre parênteses. Então na linha 4, onde a gente coloca o cabeçalho, na coluna 2, fecha parênteses. Vai ser igual, abre aspas, o que eu quero no cabeçalho. No caso ali vai ser código. Se a gente vir aqui na saída, clicar em carregar, a gente vai ver aqui o código, data. Aqui a gente vai fazer uma mudança, pessoal. Depois da data a gente vai trazer esse recebimento. Recebimento à vista e à praça. A gente vai trazer aqui para a terceira posição. Para que a linha e o produto fiquem nas colunas mais largas lá do nosso relatório. Então aqui a gente vai ter data e depois recebimento ali no nosso, no nosso cabeçalho. Ctrl-C, Ctrl-V, só copiei a linha. Então agora na coluna 3 vai receber o que? A data. Depois da data vem o recebimento. Sempre lembra, pessoal, de mudar a coluna. Aqui vai a 4. Aqui é a forma de recebimento. Depois do recebimento vem a linha. E a gente volta para a sequência normal. Escrever aqui correto. Depois da linha vem o produto. Aqui é a coluna 6. Depois do produto vem o que? Vamos olhar, se não me falha a memória. É cliente. Produto, cliente, quantidade e custo. Cliente, quantidade e custo. Você decora 3. Então aqui na 7. Esse é cliente. Depois do cliente vem a quantidade. Que é o QTD. Depois da quantidade vem o custo. E depois do custo, acho que é o total vendas. Mas vamos dar uma verificada aqui para garantir. Exato. Então, T venda. E é na coluna 10. T venda. Ok. Montado o cabeçalho. Agora vamos criar uma variável chamada item do tipo número. DIN, item, as, doble. Outra variável chamada linha, as, íntegra. Isso aqui é para a gente fazer o, enviar os dados lá para a planilha, pessoal. Outra variável do tipo data. Então, DIN, data, as, date. E outras duas variáveis chamada custo e venda, que são número. Então, DIN, custo, as, doble. Pessoal, eu costumo colocar assim. Porque quando eu coloco uma vírgula aqui e coloco mais outra variável aqui, está dando algum problema. Não sei se é o meu computador, se é o VBA, mas se eu colocar aqui em cada linha uma variável, ele consegue converter para número tranquilamente. E aqui também de em venda, as, doble. Para o pessoal não questionar por que a gente não coloca todas as variáveis doble em um único DIN. Então, a linha é a linha a partir da qual a gente vai começar a enviar os dados aqui para a planilha PDF. A partir da linha 5. Então, a linha, que é a variável que a gente definiu lá em cima, vai ser igual a 5. E o item que a gente definiu, que também é número, ele vai avaliar a nossa listbox, que é o for item, deixa eu deixar aqui em caixa abaixo, igual. Então, como eu não vou considerar o cabeçalho, eu vou pegar da linha 1 para listbox. 1 ponto listcount. Então, o total de linhas da listbox, menos 1. Ok. Já defini que vai seguir até a quantidade total de linha da listbox. Aqui a gente vai definir o que é a data. Nós vamos colocar aqui o comando para pular a linha em caso de erro. On error resume next. Então, a data vai ser o que? A data vai ser igual a minha listbox 1 ponto list. Então, listbox 1 é o nome do objeto VBA. Considerando a variável item de acordo com a linha onde ela estiver na coluna 1, porque a coluna 0 é o código, a coluna 1 é a data. Vamos olhar aqui na listbox para vocês entenderem. Então, 0 é a coluna 1 é a coluna 1, porque a contagem inicia em 0. E assim, a gente vai ajustando aí. Agora, a gente pode copiar esta linha aqui de código, colar ela. A gente vai dizer o que é o custo. O custo vai ser igual a minha listbox 1 ponto list. Ponto list. Novamente a variável item, vírgula. O custo vai estar na coluna 6 da listbox. Então, é isso que eu coloco aqui. Aqui para realizar a gente pode copiar agora o código. E aqui vai ser a venda. E a venda vai estar na minha coluna 7 da listbox. Lembrando mais uma vez que a contagem inicia em 0. Então, eu já defini as variáveis. Agora, vamos enviá-la para a planilha. Novamente, vamos utilizar a plan 11. Vou usar então a variável linha, que a gente definiu, que começa a partir da linha 5 lá da planilha. Salvando na coluna 2, que vai ser igual ao primeiro dado que a gente vai enviar. Que vem da listbox 1 ponto list item. List item. Deixa eu ver se é list item. Só ponto list, pessoal. Esquece. Ponto list. De acordo com a nossa variável item, na posição 0 da listbox. Ou seja, o código, eu estou enviando com esta linha de comando aqui o código. Que está na listbox, estou enviando lá para a planilha. E ele está na posição 0 da listbox. Agora, a gente pode copiar esta linha aqui. Apago aqui. Aqui eu vou salvar para a terceira linha da minha planilha. O que estiver na minha variável chamada data. Então, a gente já enviou a data. Aqui, agora, a gente vai inverter, pessoal. A gente pode copiar esta aqui, novamente. Colamos. Aqui continua a sequência, 4. Mas aqui, como a gente vai trazer o recebimento, que é o último valor da minha listbox, ele está na posição 8. Então, eu trago aqui a forma de recebimento. Vamos olhar aqui na listbox, para não restar dúvida. Então, vamos lá. A gente vai trazer agora o recebimento. Nós vamos pegar a linha. Então, aqui o código 0, data 1, linha 2, produto 3, cliente 4, quantidade 5, custo 6, total venda 7. E, por fim, o recebimento na posição 8 da minha listbox. Então, eu estou enviando, eu estou dizendo que eu estou enviando para a quarta coluna da minha planilha 11, o valor que estiver de acordo com a linha na posição 8, na coluna 8 da minha listbox. Ok. Agora, podemos colar aqui, novamente. Coluna 5, volta para a sequência. Então, a gente saiu aqui, 0, 1. Aqui vai ser 2. Que vai ser a linha que vai ser levada lá para a planilha. Aqui continua a sequência, não muda. Aqui segue agora a sequência. A gente só trocou o 8 do lugar. Então, agora vai seguindo até aqueles valores que a gente definiu ali via variável, que aí a gente tem que mudar. Em vez de colocar como eu estou colocando aqui, a gente vai colocar eles como a gente escreveu lá na variável. Então, um deles é aqui na posição 9, que é o custo. Então, eu substituo aqui o valor da listbox, porque eu já armazenei ele dentro da variável custo, aqui que está pegando a posição 6. Então, eu percebo que 5, 6, agora vem a 7, que é a venda. Então, é só eu alterar essa parte que pega o dado da listbox, porque ele já pegou lá em cima. Então, aqui posição 10, está na planilha, coluna 10. E aqui o valor que estiver armazenado na nossa variável venda. Ok. Enviamos, enviamos uma linha. Então, agora vamos mudar a variável linha, para poder descer lá na planilha. Então, linha vai ser igual a linha mais 1, que é o que está aqui. Aqui eu defino a linha via variável. Então, ela vai acrescentando de uma por uma, até que chegue naquela contagem que a gente definiu. E aqui, next, que é aqui do for, que ele vai seguir até o número de linhas que foi contado na listbox. Aqui podemos juntar agora. Então, está ajustado, pessoal. Agora é só a gente testar, ver se vai funcionar. Então, vamos lá. Carreguei, cliquei em exportar. Dados exportados, gerar PDF. Ali ainda está como validade o título, vamos ter que mudar lá o título do nosso gerador de PDF. Cliquei em não, porque eu quero verificar se os dados estão corretos. Salvou tudo certinho. Inclusive, a linha do total. Aqui a gente formatou somente a coluna I para número, pessoal. A gente pode formatar a coluna J também. Então, vamos formatar a coluna J também para número. Deixa eu vir aqui, então, no exportar. Vamos só copiar esta aqui, este código. Colamos. E aqui, deixa eu ver, a J, que a gente vai formatar para número também. A J. Então, vamos lá. J. Colocar em caixa alta. J. E aqui, J também. Aqui é para autoajustar ao tamanho do número. Mas isso aqui pode gerar problema para nós. Pode cair fora do tamanho da folha para gerar o PDF. Vamos ver. Cai não. Vamos ver se formatou como número. Está formatado como número aqui também, 18 e 13. Tem um custo de 13 e um total de vendas de 18. Neste caso aqui ainda está positivo. Aqui eles salvam a data a mais, pessoal, mas não se interesse com este valor. Ok. Agora vamos ver gerando o PDF. Antes, vamos lá no módulo 3. E vamos mudar o título da mensagem. No PDF relatórios. Deixa eu ver. Ah, não. É lá. É aqui no saída mesmo. Vamos ver. Aqui, ó. Validade. Aqui não é validade. É saída. Stock. Vamos mudar aqui no entrada também, que a gente deixou assim também como validade. Aqui é entrada stock. Título da mensagem. Entrada stock. Vamos testar agora se vai ficar dentro da página. Eu creio que vai cair fora. Para vocês gerar o PDF, pessoal, lembre que precisa ter o Adobe Reader instalado no computador. Então dá uma verificada aí se vocês têm o Adobe Reader instalado. Se não tiver, vocês precisam instalar. Cliquei em sim. Vou deixar abaixo do vídeo também na descrição o link para vocês baixar e instalar o programa do Adobe Reader. Não deu certo. Por incrível que pareça, deu certinho aqui o espaço. Caso não dê certo, vocês vão regulando aí, pessoal, o tamanho das colunas. Se ficou muito grande, aí se você colocar o autoajuste em todas as colunas, não vai caber na página. Mas vocês podem ir ajustando os valores aí, as colunas, para caber na página PDF aí certinho. Então está feito esses ajustes, pessoal, que a gente já recebeu aí a solicitação de colocar essa possibilidade de exportar os dados filtrados. Por exemplo, eu posso vir aqui e filtrar, filtrar por cliente, pegar o cliente 1 e pegar e exportar esses dados do cliente 1 e já gerar um PDF para saber qual a movimentação que eu tive referente ao cliente 1. Então já está aqui gerado o PDF referente ao cliente 1. Qual que foi o custo total da venda. Então aqui no caso deu prejuízo. Quantidade de 35 que foi vendida. Não apercebo que ele trouxe aqui também o cliente 18, pessoal, então tem essa deficiência. Que quando for nome de cliente parecido acaba puxando. Mas aí quando for nome de cliente verdadeiro dificilmente aí vai ter cliente parecido. Ele só dá esse problema com referência a números na pesquisa. Se for texto, não dá problema nenhum. Então está aí ajustado, pessoal, mais esta funcionalidade acrescentada ao nosso projeto. O objetivo principal é auxiliar vocês aí na evolução dos conhecimentos do Excel VBA e que vocês sejam capazes de desenvolver os próprios projetos de vocês. Podem ter certeza que a carreira profissional de vocês vai ser muito mais fácil, vai ser bem beneficiada vocês conhecendo as ferramentas avançadas do Excel. Porque não tem uma empresa que não se reutilize dessa ferramenta para estar gerando relatório ou fazendo alguma análise aí referente a valores e a resultados. Então pessoal, abaixo do vídeo tem a descrição aí, na descrição, clique aí em mostrar mais. Tem o link para o nosso grupo no Facebook. Então sigam o link, solicite a participação de vocês lá no nosso grupo no Facebook, na nossa comunidade. E vocês vão encontrar muito conteúdo sobre Excel avançado, muita discussão sobre Excel lá no nosso grupo no Facebook também. Isso aí galera e até a próxima videoaula.